Bom galera, eu estou aqui com um novo vídeo para mostrar para vocês como baixar o mod de escola para o Decimus 4. Não precisa de ter o Decimus 4 ao trabalho, já avisando que eu não tenho, eu já testei e tudo mais. Vocês vão vir aqui nesse Tumblr aqui, do Zerbu. E vai ter esse daqui, vocês vão descer e baixar essas três partes aqui, no caso essas duas são as principais. Isso daqui é uma tradução que eu não baixei, também não precisou, não fez diferença nenhuma. E vocês baixem aí. Baixando essas duas partes, vocês vão extrair elas, aqui eu baixei as duas partes. Vocês vão no download e vão extrair os dois arquivos para a pasta mod do jogo. Ou seja, vocês vão vir aqui, vão dar um clique para abrir, vão pegar esse arquivo aqui, Zerbu, e vão extrair para biblioteca, documentos, electronic arts, Decimus 4 na pasta mods aqui. Como eu já extrai e tudo mais, e vão fazer o mesmo. Nesse outro aqui são dois, dois coisinhas. Então vocês vão fazer a mesma coisa, biblioteca, documentos, electronic arts, Decimus 4, pasta mods. Ok? Essa é a primeira parte do vídeo. Que é baixar e colocar na pasta mods do jogo, certo? Então tá bom. Bom galera, segunda parte do vídeo. Assim que você entrar no seu jogo, depois de ter extraído os três arquivos, na verdade, para a pasta mods do jogo, se aparecer dois tipos de modificação, que eu esqueci de mostrar, escrito Elementary School e High School, é porque alguma coisa tá indo. E depois disso, vocês vão aí pegar um lote vazio, vão clicar, vim aqui em mais, alterar tipo de lote, e vão escolher dentro dessas duas opções, Elementary ou High, para crianças, adolescentes e tudo mais. Vou escolher Elementary aqui, e vai entrar diretamente no lote para a gente criar a nossa própria escola. Certo? Aí você usa imaginação e tudo mais. Bom, e lembrando, né, observação, se você acha que pode trazer algum dano para o seu jogo, ou alguma coisa assim, não instale, não, né, não faça isso, se você, para você não se culpar depois, né. Ah, tá, e aqui você vai fazer a escola, e aqui você tem como você mudar o nome dela, o nome dela, o nome dela, vou colocar aqui, é, escola de sims, vamos colocar uma suposta mesa para um suposto professor, e vamos tirar essa dupla aqui. Bom, feita a escola de vocês, vocês vão voltar para, para o mundo, e vão ir na sua família normal, onde tem a criança, ou as crianças que estudam. E vamos lá, né, vamos esperar carregar aqui, e eu já volto. Bom, galera, e agora a última parte do vídeo, a terceira parte, que vai ser a criança indo para a escola, né. Tá quase aqui, ó, começando a aula em 20 minutos, e, olha só, vai aparecer essa opção aqui, ó. Vai aparecer, ó, It's time, Luiz, it's cool, e esses dois quadrados, eu não sei se está lá na tradução, vai aparecer alguma coisa escrita, mas como eu não baixei o último, tá assim. Então, a gente vai clicar no primeiro, que seria um acompanhar a criança, né, acompanhar a criança na escola. E vai carregar mais uma vez, e, chegando lá, eles, um bolo de criança vai se encontrar naquela nossa escola, que a gente criou na parte 2. Bom, ela chegou aqui na escola, e eu tinha esquecido de colocar a porta, eu tive que voltar. Aqui, ó, aqui tá, por enquanto só tem ela, por enquanto, que olha só esse bolo de criança que vem da escola aqui. É praticamente todas as crianças da Willow Quick, da OLS Spring, sei lá, e já tem uma aqui, né, tadinho. Aquele que sempre chega primeiro, né. E, ó, de acordo, as crianças vão chegando e sentando. Esqueci de colocar a luz, ela tá em pé ali, né. Ok. Mas é isso, é, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado, e lembrando, se você acha que pode danificar o seu jogo ou algo do tipo, não baixe, não instala, e até o próximo vídeo, valeu, e fui. Tchau, 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 tchau.